Teve uma breve enchente, foi até um fator positivo que encheu, deu uma lavada no rio e forçou a abertura da boca da barra, coisa que estávamos tentando antes da chegada dos rejeitos da lama, estávamos tentando abrir a foz do rio em vão. E agora com essa cheia do rio, o rio próprio conseguiu fazer essa abertura, isso foi bom que está limpando o rio, está dando bem invasão para o mar, esperamos que continue assim, se a pesca quando voltar, se o rio estiver assim, a condição dos pescadores vai estar solucionando. A gente vê que os estudos ainda estão sendo feitos, não se sabe os reais impactos que esse problema vai causar, tanto para o rio Doce quanto para o oceano também, mas o que a gente nota, especialmente nos moradores ali da foz do rio Doce, é uma perseverança muito grande e tocando a vida para frente. É, não pode desistir diante dos percalços da vida, a população está lutando, buscando alternativas, buscando enfrentar o problema da melhor forma possível, não ficar chorando, mas sim ir à luta. Então, estamos fazendo isso e esperando, assim, estudos dizer até que ponto a água está contaminada, sim, contaminada está mais de toxicidade, peixes, até que ponto os peixes estão contaminados com essa toxicidade. E prova de que os moradores estão empenhados em tocar a vida para frente é essa grande festa, todo final de semana, essa programação de verão que os moradores, a associação se uniu lá e, claro, com apoio também de órgãos públicos, todo final de semana é uma grande festa para receber o turista, não é? É, foi uma medida criativa que a comunidade encontrou para diminuir os impactos socioeconômicos no turismo local. Então, desde o Reveillon, estamos realizando todos os finais de semana, sábados e domingos, é uma diversidade de shows, com atrações estaduais, municipais, nacionais, o Mini Tri Fubica, e isso continua esse final de semana, hoje tem o Fubica, tem Forró Seminino, amanhã temos o Gustavo Macaco, o Alternativos Rec, é uma banda de lá de regência, e no Carnaval vamos ter programação de sexta a terça, a programação na terça-feira de Carnaval, encerra o Carnaval na terça-feira por volta de duas horas da manhã, então é uma série de atrações que estão sendo reservadas para o Carnaval. O turista, sobretudo da capital, tem um carinho especial por regência, mas, claro, o linharense também marca a presença, certamente neste final de semana e durante o Carnaval deve prestigiar, porque o turismo também é uma grande força lá. Esperamos que sim, é um Carnaval, vai ser um Carnaval bem diferenciado, além do Fubica, que não tem outro lugar, tem o Projeto Feijoada, que são músicas bem de Carnaval, tem a Orquestra Urbana de Vitória também, que é música mais de Carnaval, Line Jumping, além de outras bandas locais, está um Carnaval bem diferenciado dos outros lugares do Estado, um repertório bem diferenciado. Bom, Sangale, uma outra, uma justa homenagem, uma coisa bacana, valorizando a nossa cultura, é a homenagem que a escola chegou que faltava faz para a nossa terra, essa homenagem, esse enredo, homenageando o nosso herói, Caboclo Bernardo, satisfação para você e para os moradores de regência. É uma escola do grupo de acesso, mas uma escola boa, bem organizada, estiveram lá em regência no início de 2015, pedindo autorização à comunidade para, se podia falar da comunidade, se podia falar do Caboclo Bernardo, isso é uma coisa muito legal, e convidando a comunidade a participar. Então, hoje está indo, agora à tarde, estão indo 100 moradores para desfilar em duas alas, uma ala das baianas e outra ala do Caboclo Bernardo, que vai represtar o Caboclo e a pesca. Então, os moradores estão super felizes, sentindo valorizados, e nesse momento, melhor do que nunca, porque isso levanta a autoestima da população que vem aí sofrendo, desde o final do ano. Então, isso levanta essa autoestima da população, além dos shows, do evento de verão, essa coisa de ir lá desfilar, mostrar no sambão do povo em Vitória, em rede nacional, que regência existe, que é legal, tem esse herói nacional. Então, isso levanta bem a autoestima da população. Obrigado. 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 Obrigado.